Meu nome é Vicente Luque, eu luto na categoria 170, que é 77 quilos. Eu nasci lá em Nova Jersey e morei até os 6 anos de idade. Depois disso minha mãe se mudou para o Brasil, que ela é de Brasília, e eu me mudei com ela. E eu sempre cresci lá, então eu sou brasileiro, eu me sinto assim, 100% brasileiro. A primeira coisa que eu treinei foi Karate quando eu tinha 3 anos de idade. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos eu parei o Karate. E eu só treinava futebol e outros esportes até mais ou menos os 15, quando realmente eu tive a vontade de começar a treinar o Muay Thai. E foi onde eu me apaixonei pela luta e comecei a competir no Muay Thai. Um ano depois já comecei a treinar o Jiu-Jitsu também. Então hoje em dia o que eu mais gosto é o Muay Thai, mas também eu tenho muita vitória por finalização. Porque eu tenho um chão também mais afiado assim. Mas basicamente eu luto MMA, né? Todas as áreas, em pé e no chão. E agora eu estou melhorando o meu wrestling aí. Então a minha área principal é a trocação Muay Thai. É onde eu sinto que eu tenho a maior vantagem na luta. E também é o que eu mais gosto de fazer. Eu adoro sair na mão, trocar porrada. É o que eu gosto, é o que eu comecei a fazer. E assim, é o que me anima na luta. Ele é um trocador, o Ryder Hassan é da trocação. Ele é muito bom de boxe. E eu não vejo de outro jeito, eu acho que com certeza vai ser em pé. Mas assim, a gente lutou antes, foi para os juízes e acabou não indo para o meu lado. Eu acredito que eu venci a luta. Mas dessa vez eu não quero deixar para os juízes não. Então eu vou lá para acabar a luta agora. O público pode esperar muita trocação, talvez a melhor luta da noite. E assim, eu acredito que eu vou vencer por nocaute. Dependendo talvez da finalização. Porque às vezes acontece de eu entrar um golpe em pé, o cara sentir. E se ele for para o chão, eu aproveito para entrar na finalização também. E aí Eita!